Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, mais um videozinho especial da semana essa. Você que vai fazer aquele concurso maravilhoso que está em alta no Palavins, é a hora. Vem aqui aprender um pouquinho mais com o Alicerce da História. Se inscreve no nosso canal, curte se você ainda não curtiu esse vídeo, que aí tu já abriu, abriu e já curte, entendeu? Abriu lá, começou a tocar, tu já dá aquela curtida. Galera, esse assunto é muito importante, é uma efeméride. Eu gosto sempre de falar de efeméride porque está completando o aniversário redondo esse ano. 1944, o Brasil desembarca na Itália através da FEB, a FEB também vai, mas a FEB, a nossa grande força inspecionária brasileira, vai lá para a guerra. A cobra foi fumar. Porque sabe como é que funcionava naquela época? Porque a galera dizia que a opinião pública era má, dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar de fato em guerra. Mas o Brasil entrou e aí, ironicamente, brasileiro debochado, começou a ser utilizado como símbolo. A FEB utiliza uma cobra fumando. É isso aí. Tem um vídeo aqui no nosso canal específico sobre a participação brasileira na Segunda Guerra. Então eu nem vou me alongar muito na explicação. Vou deixar aqui no cardzinho e você, se ainda não viu, vai lá trocar uma ideia. Aqui a gente vai aprofundar alguns conceitos e vamos fazer os exercícios, que é o que mais interessa. Sempre um simuladinho com seis questões para a gente mandar ver aí nessa essa, tá bom? Galera, vamos lá. Questão 1, 1, 1. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha, posicionando-se ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Em consequência dessa declaração de guerra, o Brasil organizou aproximadamente 25 mil soldados e enviou-os ao front de batalha, ao front italiano, para derrotar tropas alemãs que defendiam posições em regiões montanhosas na Itália. O nome dessa defesa que a Itália fazia lá era Linha Gótica, ou seja, a FEB vai atuar rompendo a Linha Gótica. E a FEB atua junto ao exército norte-americano, junto ao quinto exército norte-americano, que era liderado pelo general Mark Clark, beleza? Já para a gente ter esse detalhe aí. Qual foi o motivo que levou o Brasil a declarar guerra à Alemanha? Galera, rapidamente, em 1940, o Brasil ainda não tinha decidido de que lado ficar, se era do eixo ou dos aliados. Você sabe que o nosso ex-presidente, a Alemanha Gótica, o governo de Vargas, o contexto era esse, o Brasil vivia o Estado Novo, e no contexto do Estado Novo, o Vargas tinha um posicionamento equidistante, ou seja, estava lá e cá ao mesmo tempo, uma forma de negociação que ele usa. Ele tinha um gosto por lá e um gosto por cá. Na verdade, os historiadores chegam a apontar que o Brasil quase, quase, foi por isso que o Brasil não entrou ao lado dos alemães. Olha só que loucura. O Góes Monteiro, que era um comandante muito importante dos militares, e o ministro da guerra que era, o general Eurico Gaspar Dutra, que depois vira presidente, ele tinha uma simpatia muito grande pela Alemanha nazista. Então, não era coisa de louco pensar que o Brasil não apoiaria o ex. Enfim, a gente teve próximo, sim, se dependesse pelo menos do Góes Monteiro e do Dutra, talvez a gente tivesse entrado, sim, em guerra ao lado dos alemães. Foi a partir da grande decisão de um cara chamado Oswaldo Aranha, que gostava muito de comer um filézinho com alho, tem até o filé Oswaldo Aranha, tem lugar que tu encontra isso, através dele, numa reunião que ocorreu no Rio de Janeiro, chamada Reunião dos Chanceleres. Essa reunião dos chanceleres foi em janeiro de 1942, e ali o Brasil faz uma aproximação muito bacana com os norte-americanos, com os aliados, claro, com os aliados, e isso é essencial, esse posicionamento do Oswaldo Aranha é essencial para o Brasil dar uma guinada em favor dos aliados na guerra. O interessante nisso tudo é que, um pouquinho antes, o Brasil já tinha conseguido a negociação crucial de verba necessária para construir, em volta redonda, a CSN. A CSN, que é a Companhia da Siderúrgica Nacional, isso é o som de Vargas. Vargas já tinha, inclusive, mandado alguns dos seus parceiros conhecer um pouco a Alemanha, que estudar um pouco também sobre a siderurgia na Alemanha. Tudo isso era bem apontado pelos historiadores, nos grandes livros específicos sobre a época, e mostra para a gente como Vargas realmente respirava um pouco do ar alemão e um pouco do ar norte-americano. Ou seja, ele ficava naquilo ali, ele mostrava sempre que o papel do Brasil era um papel decisivo. Finalmente, o CSN sai com o dinheiro dado pelos norte-americanos, enfim, o Brasil começa lá a construir, só vai ficar pronto depois, nem é o Vargas que inaugura, por exemplo. É o Dutra, lá na frente. E o Brasil, ainda em 1942, depois de romper relações com o Eixo, por conta dessa reunião dos chanceleres, vai começar a ser atacado. Na nossa costa, a gente vai ter um ataque de submarino aos alemães. Os alemães, por conta desse rompimento das relações do Brasil com o Eixo, o Brasil ainda não tinha declarado guerra antes, tá? O Brasil só tinha rompido relações com eles. O Eixo, através da Alemanha, é claro, a grande líder desse Eixo, ataca, morrem muitas pessoas, expectativas de quase mil pessoas mortas em afundamentos de navios na nossa costa. Isso é extremamente grave, é visto como um ódio por parte de brasileiros. A União Nacional dos Estudantes vai às ruas e pede uma intervenção direta do Brasil contra esses ditadores, esse Eixo, e o Vargas não tem o que fazer, a não ser, claro, declarar guerra. 31 de agosto, na verdade, a declaração já é durante todo o fim de agosto, e no dia 31 é a parte final dessa declaração, o Brasil está em guerra contra a Alemanha. A partir dali, do final de 42, em agosto, a gente começa a preparar uma intervenção, a ida direta de alguém para lá. É o que o texto está falando para a gente. É sobre esses 25 mil soldados, os nossos bravos pracinhas que vão atuar lá na Itália, beleza? Isso é interessante. Vamos lá. Qual foi o motivo que levou o Brasil a declarar guerra na Alemanha? A, a ameaça americana de invadir o Brasil, caso não que ele declarasse guerra contra a Alemanha, não tinha isso. B, o ataque de submarinos alemães contra navios mercantes brasileiros, esse é o gabarito, bravo. Charlie, o assassinato de um diplomata brasileiro, não, não. D, a inclusão da Intentona integralista, também não, a Intentona integralista é de 1938. É, com a invasão do espaço aéreo brasileiro por aviões alemães, também não, galera. Bravo, o ataque de submarinos alemães contra navios mercantes brasileiros, beleza? Dois, quem era o ministro da guerra quando o Brasil participou da Segunda Guerra? Quem era o ministro? O cara que, ih, tinha uma simpatia pelos alemães, aquele cara que gostava um pouquinho lá. É, era o Dutra. O Dutra tinha uma simpatia até porque, gente, é bem interessante, naquela época o nazifascismo estava no seu auge. Então, era comum que muitas pessoas que depois se arrependeram fossem na onda, fossem na onda e aplaudissem todo aquele discurso, toda aquela prática até nazista. Mas depois essas pessoas fazem o meia-culpa e falam, putz, não é bem por aí, vamos recuar, né? E aí é o que acontece. O Filito Miller, Alfa, não, o Filito Miller era o chefe da polícia secreta do Vargas, o cara que andava de alicate no bolso. Se ele não gostasse de Dutra, ele te parava com o folhas, dá um dedinho, tum, né? O grande torturador Filito Miller. O Góes Monteiro era um outro simpatizante grande general do exército, mas não, ele não era o ministro da guerra. O Médici é o nosso presidente entre 1969 e 1974, durante o regime militar. E o Oswaldo Aranha é o grande ministro das relações exteriores que vai convencer o Brasil, de fato, a não entrar em guerra ao lado dos alemães, a entrar em guerra com os aliados, beleza? Show! Então, Galarito 2, bravo. Vamos para trás? Vamos lá, sem perder tempo? Três. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou ao lado dos aliados com um contingente de mais de 20 mil homens, quase 25 mil homens. Muita gente, cerca de 500 vão acabar perdendo a vida. Que formaram a Força Inspeccionária Brasileira. Esse contingente destacou-se nas batalhas, isso é bem interessante, grande batalha, grandes batalhas da FEB lá na Itália, no norte da Itália, na região de Módromo, Bolonha, rompendo a linha gótica junto com os norte-americanos, fazendo um grande, grande papel, é o que faz a FEB. Muita gente tenta desestimar a FEB, dizer que ela chegou na guerra, a guerra já tinha acabado. Realmente, não era mais o foco da guerra. Em 44, quando ela chega lá, grande parte da guerra, até alguns acordos entre os aliados já tinham sido feitos. Mas, isso aí, a guerra ainda acontecia, ainda estava rolando guerra ali no norte da Europa e ela teve o papel de destaque. Grande batalha de Montese e a maior, maior de destaque supremo é a Batalha do Monte Castelo. Batalha de Monte Castelo. Grande batalha, incrível, e Monte Castelo a gente lembra na hora lá da música do Renato Russo. É só o amor, é só o amor. Ó, então vamos lá. Três, Monte Castelo, beleza? Batalha de Palmares, não, Normandia também não é, mas... E Monte Castelo, é o mesmo jeito certo. Quatro, como ficaram conhecidas as tropas brasileiras que foram enviadas para lutar no fronte batalhando a partir de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, se tu errar, tu já pode fechar o canal. Não, 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 não. Se tu errar, é sair, não vou nem dizer qual é. Ó, é a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. A FAB também vai, tá? A FAB também participa e a FEB está lá nessa Força Expedicionária Brasileira, que vai ser logo, logo depois de que a GAR acaba esse conflito, ela acaba também, ela termina. Beleza? Então o gabaleto aí é Charlie, Força Expedicionária Brasileira. Cinco, em 1942, o governo brasileiro decretou o Estado de Guerra contra a Alemanha e a Itália, enviando em 1944 tropas para o continente europeu. Com relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que Alfa, a experiência da Força Expedicionária Brasileira durante a Primeira Guerra Mundial foi decisiva para o sucesso da Expedição Brasileira. Não, galera, a FEB é criada em 1943 e a FEB é criada graças a essa conferência chamada Conferência de Potengui. Em Potengui, conferência realizada em Natal, quando aquela grande conferência onde tem lá o Ursulo vindo e andando de jipe junto com o Getúlio, tem gente que até todo ano reproduz isso lá, essa chegada, essa conferência vai decidir que homens brasileiros vão ser treinados pelos norte-americanos e vão ser enviados para a guerra para lutar junto aos norte-americanos. Interessantíssimo? É a forma final para a criação da FEB em 1943, beleza? Estão anotadas da Primeira Guerra Mundial. Interessante, a cobra vai fumar, 1944, bem bacana. Qual é a contrapartida disso tudo? Os norte-americanos também querem ter o acesso direto a uma base militar, numa região estratégica que é a Natal. Natal é uma região chamada Parnamirim. Parnamirim hoje é um bairro integrado a Natal. Parnamirim era uma região extremamente bem localizada para o chamado Salto à África. Ou seja, era o ponto mais próximo da África, ainda é, o ponto mais próximo da África aqui do continente. Esse ponto é estratégico que os norte-americanos vinham, desciam daqui e eles chegavam na África. Ou seja, era o trampolim para a vitória, ou o trampolim da vitória. O trampolim para a vitória foi extremamente propagandeado. Até os norte-americanos não usam tanto essa base, mas amam uso. Interessante por parte deles. Enfim, está ali uma contrapartida também para a criação dessa FEB. A FEB vai, faz um grande trabalho e volta deixando grandes, grandes, grandes saudades de parte da população italiana. Tem documentário que tu encontra aí no YouTube. Aí, aqui, né? Aí ou aqui? Aqui no YouTube. É, que tu encontra aí falando sobre a FEB. Tá? Então vamos lá. B, a tomada de Monte Castelo na Itália foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB. Tá certo. Vamos ver se as outras não... Falei para vocês. O Monte Castelo rompendo a linha Gótica, aquela defesa fascista. C, o Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não permitiu a instalação de bases militares norte-americanas em seu território. O Brasil não ficou neutro, nem deixou de permitir. Permitiu, claro, a instalação de bases norte-americanas aqui. Tá? Rabinim. Trampolim da vitória. D, a participação do Brasil na guerra contra os regimes nazifascistas estava em consonância com a forma de governo democrático assumida por Getúlio. Tudo errado nisso aí. O Brasil não fechou com os nazifascistas, apesar de quase. E o Getúlio Vargas não era democrático. É, com a participação do Brasil junto aos aliados, concedeu ao país um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 homens. 15 homens não, né? 15 países. A ONU é uma grande reunião de condomínio, né? Esse Conselho de Segurança tem 15 grandes países. 10 são eleitos a cada 2 anos. Isso aí é uma eleição para você fazer. Eles não são do quadro permanente. 5 são do quadro permanente. Estados Unidos, Rússia, antiga União Soviética, França, Inglaterra e a China. Beleza? O Conselho de Segurança tem 15 pessoas, mas essas 5, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a China e a Rússia têm direito ao veto sobre alguma coisa. É um conselho muito importante, porque a ONU, apesar dela não ser o órgão que mande nos outros países, ela tem uma resolução de construção e influência em outros países. Ela manda, não diretamente, mas ela manda resoluções para ser consequência, para sequência naqueles países. Ela pode dizer, por exemplo, para o Brasil, de que forma o Brasil pode agir para mediar tal conflito, dizer que o Brasil tem que reduzir índices da fome. O Brasil saiu do mapa da fome recentemente, em 2014, corre o risco agora de voltar. Mas, enfim, tudo isso é um balanceio desfeito pela ONU. E aí, o país que não cumpre, e faz parte da ONU, mas não cumpre, ele pode sofrer são sonhos econômicos, pode ter alguns cortes aí em acordos internacionais, enfim. O Conselho de Segurança, ele é muito importante. O Brasil pleiteou durante muito tempo uma vaga nesse Conselho de Segurança, não conseguiu. Teve próximo de conseguir ali, há um tempo atrás, mas, infelizmente, ainda não conseguiu. É um órgão bem interessante. Então, não tem nenhuma relação com isso, tá? A ONU foi criada em 45, em fevereiro, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela tem aí, está aí na pergunta, perguntando sobre isso, beleza? Está aí na alternativa. Então, o gabarito dessas cinco é a Bravo, tá bom? Show! Seis, em agosto de 42, dez submarinos alemães deslocaram-se para o litoral brasileiro. Um deles recebeu ordem para atacar. No dia 15, o navio Bahia Pedi foi a primeira vítima. Outras duas embarcações teriam igual destino. Morreram 551 pessoas apenas nesse dia. Nos quatro seguintes, mais três navios foram afundados, com mais 56 mortos. Os submarinos no eixo continuaram atacando o litoral brasileiro. Foram afundados até o fim da guerra, mais 12 navios brasileiros, perdendo a vida mais de 334 pessoas. Gente, muita gente mora. São quase mil pessoas morrendo, morrendo por conta desses ataques submarinos alemães da navios mercantes brasileiros. Diante dos acontecimentos acima na rádio, o governo brasileiro juntou-se aos aliados no esforço para os países nazifascistas. Em 1945, essa decisão intensificaria uma contradição do Estado Novo. Ao combinar, dois pontos, letra A, o fim da censura à imprensa e anistia de todos os presos políticos. Não foi isso. Vargas não faz isso ali em 1945. Não faz isso já em 1945. O impedimento do queremismo. O queremismo não foi impedido. Foi um movimento que ocorre no país nesse contexto de elevação da figura de Vargas. Vargas está percebendo a transição democrática que está chegando. Vargas vai embora. Mas uma parcela da população está lá com ele. Queremismo, queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Quando esse movimento cresce, a galera vai lá e, opa, Getúlio, dá aquele pulo aqui, vaza. Aí ele sai dizendo, sairei, mas voltarei nos braços do povo. E aí volta ele mesmo, em 1951. Bota o retrato do Ferdinand. Bota no mesmo lugar. Bota o retrato do Ferdinand. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Vai. Isso aí é 51. Olha. Charlie. O combate nacional às ideias autoritárias. Às ideias autoritárias. E a organização mundial de partidos. Não, não tem. O Brasil não está organizando mundialmente partidos. Nem tem esse combate a ideias. O combate nacional por parte do governo, não. A população combatia, sim, ideias autoritárias. D. O apoio externo às forças democráticas é a manutenção interna de uma ditadura. Esse é o principal problema que o Vargas vai ter que enfrentar depois que volta a febre lá da Itália, depois que a guerra acaba. Gente, como é que eu apoio os regimes liberais, digamos assim? Eu estou ao lado dos aliados contra as ditaduras, contra os regimes totalitários. E tenho um regime autoritário, ditatorial dentro do meu país, chefiado por mim. Olha que loucura. É uma contradição brasileira a todo vapor, né? Sabe como é que o Roosevelt chamava o Getúlio? Sabe? O ditador que defende a democracia, que ama a democracia. O ditador democrata, que coisa é essa? Que forte o ditador democrata. Porque todo mundo percebia, já desde o início, que era muito louco o Getúlio ser um ditador aqui dentro e apoiar lá fora o combate a outras ditaduras. Isso era bem complexo. Então, ficou sustentável para o governo dele. A própria UNE, que antes tinha apoiado a ida do Brasil à guerra, vai começar a questionar muito ele. Muito, muito. A galera vai para a rua, vai bater muito de frente com o Getúlio. E a repressão do Getúlio também vai ser dura em alguns momentos. Os militares vão se colocar contra ele. Muita gente vai se colocar contra o Getúlio. E o Getúlio vai perceber que é a hora de tirar seu cavalinho da chuva. Vai voltar para sua fazenda em São Borja. Vai lá dar uma descansada e esperar a próxima eleição em 51 para vir, de fato, vencendo pelo PTB. Tá bom? Então, D é o gabarito. Vamos ver a época se está certo. O surgimento de partidos ligados a Vargas, como a UDN é UDN, a UDN não é ligada a Vargas. O Vargas em 45, ele faz uma abertura democrática relacionada ao surgimento de partidos. Surge o PTB, surge o PSD de influência direta da Vargas. O PTB muito ligado a Vargas. O PSD também com influência de Vargas. O PCD sai da ilegalidade, mas a UDN, a UDN era aquele partido de oposição ferrenha a Vargas. Inclusive, vai ter um grande líder da UDN, chamado Carlos Lacerda. Já ouviu falar do Carlos Lacerda? Carlos Lacerda é o cara que vai bater firme, firme e forte no Getulhão e vai causar muitos problemas para o governo dele. Valeu, galera! Grande beijo, grande abraço. Foi um prazer ter você aqui. A gente não tem a melhor qualidade de áudio, a gente não tem a melhor qualidade de som direto, a gente não tem a melhor qualidade de luz perfeita. Mas eu espero que o conteúdo seja bom e que você esteja aprendendo bastante aqui no nosso canal. A gente está trabalhando para sempre melhorar essa parte. Estou fazendo um corre aí para ver se a gente consegue cada vez melhorar mais. Grande beijo a todos. Tamo junto. Eza! Vamos nessa! Eza!